E aí, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o não muito famoso Gabriel, eu gosto de falar isso E eu vim te mostrar os 8 melhores sites que você consegue fazer pesquisas na internet e ganhar dinheiro fazendo isso Tá interessado? Se liga Eu peguei essa garrafa aqui porque eu não sei em que cidade você mora, mas aonde eu moro aqui em São Paulo Se você anda pelo centro da cidade, as pessoas te param na rua, algumas pessoas especializadas, lógico Te param na rua se você tá em algum centro comercial, pra você fazer pesquisas de produtos, igual essas pela internet Aí elas te pegam lá, pedem pra você responder um questionário rapidão pra ver se você se encaixa no perfil E se você se encaixar, elas te levam em algum lugar pra você ou testar o produto ou somente responder outro questionário sobre o produto Aí, saindo de lá, você ganha o dinheiro e ainda você pode ganhar o produto Aí eu lembrei de uma história, antes de fazer esse vídeo, eu lembrei de uma história, eu peguei essa garrafa aqui só pra fazer a graça Eu lembrei de uma história, tava eu e meu amigo andando lá no centro da cidade Aí chegou as mulheres, quer ganhar 20 reais, fazer a pesquisa, não sei o que Nós tava ainda procurando emprego pra você ver Eu falei, eu quero, é pra responder sobre o que? Aí lá, pra responder sobre bebida alcoólica Vocês tem mais de 18 anos? Falando, tem Aí, ah, então vem cá, responde esse questionário rapidão Beleza Aí ela falou, ah, você ganha 20 reais por responder E depois você ainda ganha a bebida, que no caso era cerveja Eu só peguei isso aqui porque eu quero Aí você ganhava 20 reais e uma lata de cerveja, um copo, uma garrafa, não lembro Antes da gente ir, enquanto a gente tava indo pro prédio lá pra fazer a pesquisa A gente falou um pro outro, nossa, vai ser bom pra caramba, né? Mal calor, vamos tomar uma cerveja, tá? Só pra dar uma refrescada, beleza Vamos nem sentir o álcool, só o refresco Aí aconteceu que a gente foi, a gente respondeu as pesquisas A gente ganhou os 20 reais, a gente viu um monte de garrafa de cerveja lá Tava um calor danado Aí nós fizemos uma pesquisa E não deram a cerveja pra nós Isso foi decepcionante, cara A gente tava procurando emprego debaixo do sol Aí vem a mulher e fala Nossa, vocês vão ganhar uma cerveja gelada e 20 reais A gente só ganhou 20 reais Cada um Aí nós pegamos e compramos a cerveja Mas a cervejinha ia ser de graça Tirando essa parte, foi bom E isso dá pra você fazer pela internet Eu não sei se você sabe Mas dá pra você responder essas pesquisas E ganhar dinheiro pela internet Na verdade, essa lista aqui tem 8 sites Que você pode fazer essas pesquisas Mas também se você pesquisa por aí Você acha milhares de sites Que você faz pesquisa Que você testa produtos Eles te mandam produto em casa E você testa Se você quiser que eu faça um vídeo desse Você manda aí embaixo Que eu vou ensinar Sobre esses aplicativos que te mandam produto E assim você pode tanto ganhar dinheiro Quanto ganhar o próprio produto Mas não faz pesquisa de cerveja em dia de calor Porque eles não dão, não Então bora lá conhecer os 8 O primeiro site Life Points Mano, é um site muito fácil Todos os sites praticamente são iguais Mas cada um tem suas pequenas particularidades Que são mais fáceis ou mais difíceis de tirar dinheiro Mas em todos você consegue tirar dinheiro Na Life Points as pesquisas são enviadas pra você por e-mail É simples, cara Procura o nome que eu tô falando no Google Você entra lá, faz o cadastro E as pesquisas vão ser mandadas pra você por e-mail Todo dia praticamente tem pesquisa lá E eles pagam ou com o Paypal Com dinheiro de verdade no Paypal Na conta do Paypal Ou com vale-presentes Que eu já vou explicar daqui a pouco O segundo aplicativo E o Gov Ele também envia pesquisas diariamente Todo dia tem pesquisa Aí você pensa Aqui já vem um negócio Se você faz cadastro em todos esses que eu vou mandar Que eu vou falar aqui E faz as pesquisas todo dia o dia inteiro Ou no caso Nem precisa ser todo dia o dia inteiro Pega um horário certo Um horário vai Do horário comercial Você faz das 7 às 17 Das 7 às 3 Não sei Mas você tá na sua casa E você faz as pesquisas Mano, dá pra você tirar um bom dinheiro Fica de olho Que tem um mais pra frente aqui Que nossa Paga um dólar por pesquisa, velho Isso é muito Você faz uma pesquisa de 5 minutos lá E recebe um dólar Olha que lindo Mas vamos lá O YoGov te manda pesquisa também diariamente Só que eles tem lá a notificação no próprio site Ou no aplicativo Alguns tem aplicativo Alguns não Dá pra você pesquisar E eles te pagam também por Paypal No caso em dólar Quase todos aqui te pagam em dólar E ele também pode te pagar por Vale Presentes Como assim Vale Presentes? É um código que eles te dão pra você resgatar Em alguma das lojas parceiras deles Que no caso Submarino Americanas Shoptime E essas lojas aí Lá no próprio site eles mostram quais são os parceiros deles mesmo Terceiro site Palpito É pra você dar palpite Esse aqui é bom Porque ele pode pagar tanto em dólar Quanto em euro Ele não paga em real Mas ele paga em dólar ou em euro Só que as duas moedas são equivalentes Então você não vai ganhar mais ou menos recebendo de um ou de outro Mas é só um diferencial do aplicativo Ele paga em dólar ou em euro E você também saca o dinheiro pelo Paypal O quarto É o melhor de todos praticamente Toluna Influencers Eu já mencionei ele em algumas vezes aqui no canal Ele é o que provavelmente mais vai te mandar enquete, pesquisa E as coisas pra você responder Porque ele é um dos sites mais acessados dessa lista Então é o que mais tem demanda também E você pode escolher ou receber em dólar Ou receber em vale-presentes Que tem os mesmos parceiros da Eugov Uma outra forma de você ganhar dinheiro nesse aplicativo É que eles fazem sorteios diários Aí diariamente você ainda tem uma chance de ganhar algum dinheiro Entendeu? O quinto Survey Time Ele é um dos sites mais antigos dessa lista Um dos mais velhos, tiozinho da lista Eu lembro que em 2000 e alguma coisa Uns anos atrás Quando eu era pequeno ainda Começava a fazer os negócios pela internet Começava a ficar pesquisando como ganhar dinheiro pela internet Que nem um louco E eu sempre me deparava com esse Survey Time Até em jogo tinha ele lá Tipo, se você queria Não tinha dinheiro pra colocar num jogo Mas queria ter as moedinhas de algum certo jogo Você ia lá e tinha a opção Survey Time Você respondia alguma pesquisa Via algum vídeo E recebia uma certa recompensa Isso era legal pra caramba Tirando isso Ele também é um dos melhores dessa lista Porque no caso é ele que sempre paga um dólar por pesquisa Mano, ele paga um dólar por pesquisa, cara É o que eu falei Você pode fazer uma pesquisa de cinco minutos e receber um dólar Ou você pode fazer uma pesquisa de uma hora e receber um dólar É relativo Mas vai sempre compensar Você vai estar só respondendo uns negócios Preenchendo seus dados e ganhando dinheiro Agora o sexto É o Marketagente.com Ela é uma das maiores também nesse ramo de pesquisas De aplicativos, de sites desses negócios Competindo ali com o Tolune e com o Survey Time E um diferencial dele Que tem mais um monte daqui Mas o diferencial dos que eu falei até agora É que eles te pagam em pontos Cada pesquisa você pode ganhar entre 10 e 258 pontos Isso vai depender do tempo que você gasta Fazendo a pesquisa que você vai estar fazendo Ou simplesmente da relevância da pesquisa Se for uma pesquisa que precisa de mais gente Precisa de mais demanda Precisa de um público certo Um público forte Se você for esse público Aí você vai receber mais por isso E puxando isso aqui vai uma dica Tenta ser o mais real possível Ao responder as pesquisas É claro que você sempre vai colocar Que tem um carro a mais na sua casa Ou é claro que você vai sempre colocar Que tem uma televisão a mais na sua casa Isso ainda é de boa Só que tenta ser o mais real possível Porque para cada público tem pesquisa Você não precisa ser o mais rico do mundo Para responder as pesquisas Entendeu? Então tenta sim Ser o mais real possível Que aí as pesquisas vêm continuamente E depois você tem um certo tanto de ponto lá Dá para você trocar por dinheiro Sacar por dólar E sacar pelo Paypal Ou você também ganha vale-presentes Se você quiser no caso O sétimo painel BEP Ele é um pouco diferente Porque ele é voltado Especializado Para um público afro-brasileiro Então praticamente Todas as pesquisas que tem nesse site É voltado para esse público Se você se encaixa Ou acha que se encaixa nesse público Você pode fazer as pesquisas por ele Claro que ele paga um pouco melhor Por ser um público bem segmentado Ele também paga por Paypal Ele dá vale-presentes Mas também um diferencial dele bom para caramba É que você também consegue transferir para o seu banco Ele tem transferência bancária Esse é o painel BEP E o oitavo é o swagbucks E ele é a bomba mano Porque nele você consegue fazer pesquisa Você consegue jogar joguinho Você consegue assistir vídeo Você consegue testar aplicativo Então ele tem essa gama de opções para você fazer Não é só responder pesquisas Mas sim com todas essas opções Que passa o seu tempo rapidão E você consegue juntar muito ponto para sacar De forma rápida Ele é bom por causa disso cara Por isso que eu deixei um melhor para o final praticamente A minha opinião que eu acho os melhores É ele e o survey time Tanto que no swagbucks tem mano Às vezes você acessa um site lá E ganha os pontos para sacar depois É muito suave ele E ele também paga por Paypal E é somente assim que você tira o dinheiro de ir lá Então crie uma conta no Paypal Esses foram os oito melhores aplicativos Que eu acho Na minha opinião Que eu já usei Para você ganhar dinheiro respondendo pesquisas na internet Falou